Oi meu amorzinho, minha vida bem amiga, vamos hoje de batons, quem é aí é a louca do batom? Quero ver aqui nos comentários quem coleciona batom, quem não pode ver batom e quer comprar? Uma vez a gente não tá podendo nem usar batom né gente, mas mesmo assim tem gente que gosta de colecionar, tem gente que gosta de ter pra ter, eu sou dessa, gosto de ter pra ter. E hoje nós vamos mostrar aqui todos os batons daquela linha nova da Ate Real Color Trend Dona Avon que a gente ama. Cara, tem muito vídeo da Avon aqui no canal, se você é a bonzeira também, se você gosta da Avon, gente se inscreve, se inscreve aqui gente, tem muito vídeo da Dona Avon amiga, tem um playlist aqui cheio de vídeos da Dona Avon. Então se inscreve no canal e deixa aquele like bem cheiroso, bem bonito, bem maroto, likezão do amorzão, tá? Se você gosta, se você quer assistir vídeo da Dona Avon aqui nesse canal lindo e maravilhoso. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um beijo, um beijo maravilhoso pra fofa da Kati Laura, lá do Instagram, ela tá sempre deixando recadinhos no direct, tá sempre interagindo, então um beijo pra Kati Laura e pra amiga dela do Pernambuco também, ela tem uma amiga lá, a Rayane de Pernambuco, beijo Rayane, fofa, linda, obrigado a você e a Kati Laura. Kati Laura, é Kati Laura, é Kati Laura, Kati Laura, coisa chique. Beijo pra vocês duas lindezas, obrigada pelo carinho, obrigada por acompanhar aqui o canal, por interagir lá no Instagram, obrigada de coração, tá meu amor? Beijo nesse coração lindo e cheiroso. Vamos começar então esse vídeo, trouxe aqui os batons, mate real, color trends, pela linda, maravilhosa, cheirosa, cintia multimarcas, lindezas, que tem uma loja maravilhosa, gente, o link dela tá aqui embaixo, cara, lojinha da Avon, que você compra lá, e as coisas chegam diretamente no aconchego do celular, minha amiga, duas de casa. Chega aí pra você as comprinhas, tá? O link da Cintia tá aqui embaixo, se você quer conhecer, quer comprar, no Instagram dela também é muito completinho, tem muitas coisas bacanas, muitas coisas legais, vale a pena, vale a pena vocês lá na lojinha da Cintia e também no Instagram dela, tá? O link tá aqui. Bom, na primeira vez, eu comprei alguns, eu não lembro qual, acho que eu comprei três ou dois, não lembro, eu comprei três, depois a Cintia me mandou três, e aí eu acho que nós fechamos a coleção, né? Vou pegar aqui a revista, que é a campanha 15, cadê? Campanha 16, campanha 16, que começou a valer hoje pra gente, olha só. A campanha 16, tá mostrando aqui que tem novas cores. O que eu tenho aqui são a Rosa Belo, Rosa Belo, o Vermelhão, Pink Chic, Vinho Real, Marron Fino e o Aquele Nude, né? Que na primeira vez lá que lançou, lançou só esse, nós temos aqui a coleção completa. Mas agora, minha amiga, nós temos aí o Pesco Lovers, temos o 100% Rosa, Roxo Púrpura, Vermelho Pleno e o Bombom Trufado. Então assim, eu tinha até aqui, ó, todos esses daqui eu tenho, fechamos a coleção, eu e a Cintia, e esses daqui são os novos, as novas cores aí, que chegou aí na coleção, que tem aqui na campanha 16, amiga. Cara, é muito maravilhoso esse batom. Hidratação e efeito mate agora de mãos dadas. Novo batom com fórmula hidratante, fácil de aplicar, com óleo de avocado e gergelim, acabamento mate que não resseca, cor intensa na primeira aplicação, até 4 horas nos lábios. Gente, se vocês lembram da resenha que eu fiz aqui no canal com eles, eu vou deixar o link aqui na descrição. Cara, eu tava muito bolada, 4 horas, gente. Aí eu comi, vocês lembram? Que eu comi, fiz tudo e tipo assim, o batom não saía da boca. Porque quando você passa ele, você não bota tanta fé que ele vai durar até 4 horas. Porque você vai comer, você vai falar, você vai beber, mas dura, gente. Mas dura, o negócio dura. Aí aqui, ó, mate real, batom mate. Batom mate real é feito bem sequinho, tem mesmo, com óleo de avocado e de argilinho pra deixar a aplicação super macia. De R$15,99 cada, está por R$12,99 na campanha 16. Aí tem aqui, ó, na compra de uma das novas cores do batom, você leva um esmalte da mesma cor. Que coisa linda, gente, sei lá. Que promoção boa. Que legal. Claro que eu quero, né? Muito legal. Bom, assim, tem vídeo resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. E hoje nós vamos testar todas as cores de uma vez. Todas, todas de uma vez, tá? Não vou fazer aqui o teste da duração, porque eu já tenho aqui no canal. Mas hoje nós vamos testar todas essas cores que chegou depois que a Cintia me enviou, tá? Vou começar passando aqui as cores que eu já usei no outro vídeo, tá? E nós vamos começar a vida. Vou começar com o marrom fino, que foi uma das cores que eu mais amei até agora, vocês sabem. Deixei muito claro no outro vídeo que o marrom fino foi o meu preferido naquele vídeo. Então eu vou começar com ele, tá? Dessa vez, ó, vou passar ele na boca. Eu tô sem batom nenhum, ó. Tô totalmente com a boca crua. Vou passar. Olha que lindo esse marrom fino. Gente, ele é muito fino mesmo. Ele é muito bonito, muito chique. Fica muito... Em qualquer tom de pele, amiga, ele é muito bonito. E todos eles são muito aveludados. Muito aveludado. Muito do maravilhoso, gostoso de passar. Ó. Esse daqui é o marrom fino, tá, amiga? Marrom fino, lindo, maravilhoso. Vamos para o próximo. Ó, esse é mais difícil de tirar. Vocês tão vendo que ele não tá querendo sair? E vou até passar aqui com a água micelar, ó, da Avon também, pra ver se ele sai todo, porque a gente tem muito batom pra testar. Essas páras de graça, tem que sair da boca. Ó, vou passar assim. Pra ver se sai. Aí, ó, já sai melhor. Agora, pra gente continuar relembrando, eu vou usar com vocês de novo aqui o Pink Chic. Vou passar ele. Vocês lembram que eu gostei dele, mas eu não achei que na primeira passada ele pigmentou tanto. Vocês lembram? Eu acho que foi ele que eu fiquei meio assim, ó. Olha só que lindo. Ó. Tá vendo que ele não fica totalmente coberto, tá vendo? Que ele fica umas falhas. Então, quando você passa uma segunda mão, ele já fica melhor. Ó. Ó, na segunda camada ele já fica mais bonito. Já fica mais preenchido, tá vendo? Na primeira ele não fica tanto, mas na segunda ele já dá uma preenchida boa. E ele é muito bonito, né, gente? Olha esse Pink. Muito aveludado, muito gostoso também de passar. Olha só que lindo. Ele também durou bastante na minha boca. Eu tô usando ele, gente. Não, tô usando. Não vou usar. Tá aqui, eu vou usar. Ó. Lindo, lindo, lindo. Vamos para o último que a gente já testou. A gente já tava relembrando, na verdade, né, amiga? Nosso próximo Remember vai ser o vermelhão. Lindo. Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante. Vamos usar ele. Vou passar ele, que eu amei ele aquela vez, lembra? Ó. Ele sinto uma pigmentação muito boa na primeira passada. Borrei tudo, né? Olha, gente. Que lindo esse vermelhão. Ele é muito bonito, gente. É muito bonito esse batom. Muito macio. Todos eles. Muito macio, aveludado, ó. Esse é o vermelhão. Você viu que na bala ele é mais escuro, mas na boca ele fica mais aberto, né? É que aí pra vocês tá mais vermelho. Aqui ele é mais fechado, tá bom? Muito bonito mesmo esse vermelhão. Eu adoro ele, amo. Usei muito ele de lá pra cá. Agora, vamos para o quê? Para as nossas novas cores, né, amiga? Que a Cintia Multimarca me enviou. Vou tirar esse vermelhão aqui. Vou mostrar pra vocês que o vermelhão, ele também não sai com facilidade. Tá vendo? Tem que se ligar bem. E mesmo assim, ainda fica, ó. Ele é fogo esse batom aqui. Isso que fala que dura quatro horas. Dura mesmo. Pronto, amiga. E agora chegou a hora da verdade. Vamos pegar aqui os batons que a Cintia me enviou, que foram mais esses três, né? As três cores que faltavam. Vou começar aqui com o nude. Aquele nude, ele chama. Vamos comparar a cor dele com a cor da revista pra ver se chega próximo, pelo menos. Ó, é esse daqui, ó. Você vê que na revista ele parece bem mais claro do que ele é pessoalmente, né? Então, assim, já fica a dica aí que ele é mais escurinha do que na revista. Tá bom, amigas? Vou passar ele, porque eu tô ansiosa nele também. Vamos lá. Nossa, gente, muito nude. Olha. Que lindo. Eu gosto de ver o tô nude. Ó. A textura, óbvio, que é a mesma, né? Porque é a mesma linha. Mas esse nude, ele também tem que ficar passando umas mais camadas pra cobrir bem, sabe? E ele aparece. Se não cobrir, ó, tá vendo? Ele fica aparecendo. Então tem que cobrir bem pra ele não aparecer os buracos. Mas ele é nude, ó. Apagou totalmente minha boca. Vocês viram? Tão vendo? Então, assim. Ó. Eu só achei ele mais chatinho de passar. Porque se fica os lugares sobrando, aparece muito. Mas ele é bonito. Olha, ele dá a cor da minha pele, gente. Dá a cor da minha pele, não é? Olha que bonito. Gostei dele também. Só que na hora de passar, você precisa aí passar umas três camadas. Ele fica bem coberto, sabe? Cobrir bem, não fica nenhuma falinha, ó. Parece que eu passei até base na boca, né? De tão nude que ele é. Mas eu gostei. Eu amei esse daqui também. Sempre é muito bom ter batom nude. Durabilidade, vocês já sabem, né? No outro vídeo, que ele durou bastante na minha boca. Eu comi, bebi bastante. Só não vou fazer esse teste de durabilidade aqui, gente. Porque eu já fiz. Ele realmente dura até quatro horas, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você que não assistiu o outro vídeo. Tá muito mais completo. Hoje esse vídeo tá sendo mais pra gente conhecer essas outras cores que a Cintia me enviou. Testar todas as cores que estavam disponíveis até a campanha passada. Que agora tem novas cores também, tá? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. Do vídeo explicando tudo sobre habilidade, sobre textura, sobre tudo. Dá esse nude que eu gostei muito, por sinal. Ficou muito bonito. Agora, minha amiga, nós vamos testar aquele lindo que eu tô apaixonada dele. Assim, pela cor de verde. Eu já fiquei apaixonada. Que é o Rosa Belo. Vamos achar ele aqui, ó. É o primeiro da lista. Ai, gente. Eu achei ele tão bonito. Aqui, tá vendo que ele também é mais escuro do que mostra aqui na revista, tá? Na revista ele tá bem mais claro do que aqui pessoalmente, ó. Então, cuidado na hora de comprar, tá bom, gente? É sempre importante vocês verem no YouTube, vocês verem aqui no meu canal, né? Saber aí a realidade da realidade da coisa. A realidade é essa. Aqui pessoalmente ele é mais escuro e esse daqui é mais claro. Vamos passar ele! Ó, ele também tem uma cobertura que tem que passar mais camada pra poder ficar forte. Tá vendo, ó? Uma camada só ficou bastante falha. Aqui também, ó. Ó, uma camada só, tá vendo, ó? Ficou marcado, ficou com falha. Aí tem que vir arrumando depois com mais camadas. Percebi que isso acontece nas cores, nos tons mais claros, né? Ó. Que pode ser bastante camada, ó. Aí ele cobre melhor. Então, ficou assim. Mas que isso não fica, não, gente. Em mim, essa cor aqui é o máximo, ó. Não sei se eu gostei em mim, não. Eu acho que eu prefiro ele na bala do que na minha boca, ó. Eu não gosto muito de batom rosa em mim. Depende muito. Se for um gloss, até que eu gosto. Mas assim, opaco, eu não acho que eu fico tão bonita. Eu não acho que combina comigo, entendeu? Mas ele é bonito pra uma loira... A Bia, a Bia, ela fica linda com um batom desse, né? Essa pessoa branquinha, loirinha, fica muito melhor do que em mim, ó. Eu não gostei muito em mim, não. Mas a bala é maravilhosa, ó. Eu fiquei apaixonada. Quando eu vi a bala, eu fiquei doida nele. Mas eu gostei. A textura é a mesma. Na hora de passar, vai aí umas três, quatro camadas assim, pra poder ficar bem coberto. E é isso. Vamos para o último! O nosso último, meu bem, é o vinho real. Eu também fiquei muito ansiosa, porque olha que coisa linda, cara. Olha esse batom, gente. Não é um tapa no meio da cara de sociedade. É muito lindo esse batom, gente. Tomar aqui na boca, ele fica bonito também, né? Vou pegar aqui a revista. Vamos lá para o vinho real, que ele também parece ser mais claro, ó. Tá vendo? Ó, esse daqui é o vinho real. Olha aqui ele, pessoalmente. É muito mais escuro, gente. Combina até com o meu olho, ó. Com a sombra que eu tô no olho. Então, assim, ó. Ele tá um roxo, né? E aqui ele tá um vinho bem mais forte, bem mais fechado, né? Do que que tá na revista. Então, cuidado aí, novamente. Vamos passar ele, que eu tô muito ansiosa nesse batom. Eu amo batom dessa cor, vocês sabem. Ó, na primeira passada ele também cobri bem. É isso, gente. Os tons mais claros, a gente tem mais dificuldade de cobertura, tá? Os mais escuros, é mais fácil de cobrir. Ó. Uma camada só, ele dá uma cobertura muito boa. Ó. Com uma camada. Tá vendo? Agora eu vou arrumar ele com outra camada. E olha que batom poderoso, cara. Muito lindo esse batom aqui, gente. E esse vinho real. Real, realidades e lindo. Muito bonito. Eu amei esse, sim. Acho que foi o que eu mais gostei, hein, amiga? Eu acho que esse, o pink e aquele que eu gostei, aquele primeiro lá, que esqueci o nome, esse daqui, ó. O marrom fino. Os três foi o que eu mais gostei. Lindo esse daqui, meu Deus do céu, gente. Acho que... Ai, tô apaixonada nesse. Combinou até com a minha maquiagem, ó. Amei esse daqui. Só a cor na revista que é bem diferente, tá? Só toma cuidado. Mas a cobertura dele é ótima. O marrom fino, o vermelhão, tem uma cobertura muito boa, que na primeira vez que você passa, já cobre bem. Os mais clarinhos, né? O nude, o rosinha, tem que dar mais um pouco de atenção aí, passar mais umas duas, três vezes. Mas esse daqui, eu tô apaixonada nele de verdade, gente. Muito lindo, maravilhoso. E aqui estão todas as cores lindos de maravilhosos. Gente, eu amei demais esses batons. São lindos, gente. São lindos. Com uma durabilidade boa, uma pigmentação boa. Exceto aqueles que eu falei, ó. Esse daqui é o mais clarinho. Tem que dar um meio a uma atenção melhor. Mas eles são ótimos, tá? Eles realmente duram até quatro horas. Como eu falei no outro vídeo, como tem um teste comendo, bebendo, fazendo tudo, se posso imaginar. Tem um teste lá. Ele realmente durou até quatro horas. Então, são batons que valem muito a pena ter. E fora que eles são maravilhosos, né, amiga? Fora que eles são coisa mais ainda desse mundo. Amei, Cíntia. Obrigada, amiga. Ai, gente. A Cíntia é muito fofa, né? Eu comprei os três. Aí ela me fez uma surpresa. Foi e completou a coleção. Da onde? Escrevendo o meio da cara dela. E esse foi o vídeo, meu bem. Vocês gostaram? Eu vou finalizar com maravilhoso, né? Que eu mais amei. Se você gostou, não esquece, meu bem. Deixa o like do amor maravilhoso aí pra mim, cara. Se inscreve no canal. Eu tenho sempre vídeo da Dona Avon por aqui. Então, você que gosta, se inscreve e fica por aqui com a gente, seu amigo. Por que você não tá aqui ainda? Ah, Instagram pra gente conversar. Não esquece de clicar aqui embaixo na lojinha da Cíntia, a lojinha da Avon, que chega aí diretamente na sua casa, gente. Lá tem coisas lá que não tem mais nas campanhas. Então, vale a pena vocês conhecerem a lojinha da Cíntia, tá? O link tá aqui embaixo da lojinha. Tô lendo do Instagram dela. Tá tudo dela aqui embaixo. Só vocês entrarem em contato, tá? Um beijo no coração cheiroso, maravilhoso. Coisa linda, cara. E a gente se encontra no próximo vídeo, minha amiga. Eu te espero tanto aqui. Tanto, tanto. Fico ansiosa pra te ver aqui nos comentários. Te aguardo, tá bom? Beijo e até lá. Tanto, 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 Tanto Tchau.